O Google Além do Mapa foi um projeto que a gente fez muito rápido, foi um projeto que entrou por conta de um projeto maior que o Google fez mapeando as favelas do Rio de Janeiro. A gente foi incumbido de fazer um filme que é um convite para esse site, mostrar num filme de mais ou menos 2 minutos, em 360, por que é legal para as pessoas entrar nessa plataforma e passear pelas favelas. E foi muito rápido, a gente tinha que soltar o filme até as Olimpíadas. O esquema que a gente resolveu ir filmar era na ideia de tentar captar o máximo de coisas possíveis naqueles 2, 3 dias que a gente tinha na comunidade do Vidigal. E a gente precisava achar pontos que funcionassem o 360, e aí a gente acabou entendendo que o mais legal eram as histórias das pessoas que estavam nos lugares, do que só recortar um cantinho que é mais bonito esteticamente. Então a gente tinha duas equipes de drone, duas equipes de filmagem, uma equipe de fotos, de fotos still para fazer time lapses andando pelo meio da comunidade, pelo meio das vielas. E além disso uma equipe de som que estava captando depoimentos e sons ambientes dos lugares todos ali no Vidigal. O filme abre com um gatinho vindo e lambendo a câmera, ou a gente tem a câmera dentro de uma estufa de coxinha, que é um plano que eu adoro, que é o ponto de vista de uma coxinha dentro da favela. E ao mesmo tempo o filme tinha uma narrativa que era muito legal, que você saía de planos abertos, aéreas gigantescas, você vendo de um lado toda a comunidade do Vidigal com um sol lindo, e do outro lado o mar e o Ipanema numa vista que só eles têm. Então a gente trouxe essa vista para quem não conhece e para quem é do morro mostrar também como esse lugar que eles estão é tão especial assim. O que a gente recebe dessa câmera são como se fossem duas câmeras, uma de costas para a outra, né? Então a gente recebe essas duas imagens separadas. O que a gente tem que fazer? A partir dessas imagens a gente tem que fazer todo um processo que a gente chama de planificar a imagem, que essa aqui seria uma da imagem planificada e essa aqui seria a do outro lado planificada. Parece meio esquisito, mas é o jeito que elas captam, é como você pegar o globo e abrir, né? A partir disso a gente começa a juntar essas duas câmeras. O próprio software da câmera te dá o que a gente chama de kit das duas câmeras grudadas, porém ele vem com alguns problemas de emenda, isso é comum. Então sempre depois que passa por esse processo, tem que vir para o processo de composição para a gente refazer essas emendas, para conseguir chegar num resultado bacana. Assim, a gente precisaria de mais tempo, que realmente é uma coisa bem mais trabalhosa que os filmes normais. A gente demorou acho que cinco dias para a montadora conseguir assistir todo esse material e ver tudo e começar a entender qual que era a estrutura de montagem no filme. Então para a gente foi um aprendizado muito doido de tentar encaixar no nosso esquema, que a gente está mais acostumado de produção de publicidade, que é tudo mais correria, um processo que é um pouco mais artesanal, que é esse de fazer, de juntar essas imagens de muitas câmeras diferentes para fazer esses filmes 360. É uma coisa que é a se pensar para os próximos filmes, porque realmente a história do vídeo 360 é uma filmagem muito técnica e assim por dia de processamento também muito técnico. Então é um processo trabalhoso. Para a gente uma coisa muito interessante também foi tentar descobrir o que funcionava e o que não funcionava em termos de linguagem de cinema mesmo. Como que a gente adapta as nossas narrativas do mundo flat, que a gente está acostumado, para uma linguagem onde o espectador que escolhe para onde ele quer olhar. O que dá para fazer, o que enjoo o espectador, o que fica legal no óculos, o que fica legal no filme 360 que você vê no YouTube arrastando. Acho que esse tipo de pergunta que a gente foi se fazendo no processo inteiro e que acho que foi tornando tudo mais especial na montagem também.